3, 2, 1, gravando, eu vou falar neste vídeo sobre o interesse de alguns clubes da Inglaterra no futebol do zagueiro Beraldo do São Paulo. Claro, dificilmente vai sair nessa janela que está se encerrando no final de agosto, mesmo porque o São Paulo está envolvido aí na decisão da Copa do Brasil. São Paulo que já tinha prometido ao Dorival Júnior que não iria vender nenhum jogador do time titular, mas esses clubes de fato estão interessados no Beraldo e eu quero trazer alguns detalhes para vocês. E vou falar também daquele gol maluco, inusitado do Santos na vitória em cima do Grêmio e eu quero trazer um elemento novo, porque o FURC, argentino FURC, que fez o gol da vitória do Santos revelou um detalhe interessante que aconteceu naquele gol e eu vou trazer esse detalhe para vocês com a palavra do FURC que a gente entrevistou hoje ele no Camisa 21. Mas antes só, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos, não esquece que aqui a gente também traz o que? Cuponzinho de desconto baroto para vocês da Centauro, galera. Hernandes, bota na tela aí o QR Code para vocês apontarem a câmera do celular, para vocês irem direto para a nossa vitrine virtual e também terem o desconto usando este cupom Hernandes, beleza? O Beraldo não é novidade, né? Que ele já é um objeto assim de desejo, objeto não, um atleta que já desperta interesse assim de vários clubes do futebol europeu pela sequência que vem tendo no São Paulo, um jogador que sem dúvida nenhuma as atuações se chamam a atenção. Alguns clubes da Inglaterra já tem consultado, já tem buscado informações, entre eles o Wolves, né? O Wolverhampton da Inglaterra já andou buscando informações, inclusive sinalizando com alguns valores. Porém, porém, são valores que muito abaixo ainda nas primeiras conversas que o São Paulo entende que não dá nem para abrir conversa, não dá nem para conversar. Então, o São Paulo está muito tranquilo, o São Paulo também não quer vender seu jogador, seu ativo, nesta janela. É uma promessa para o técnico Dorival Júnior de não se desfazer de nenhum dos garotos que estão performando. O Beraldo faz parte desses jogadores, como o Pablo Maia, como o próprio Rodrigo Nestor. Então, assim, não há qualquer perigo do jogador ser vendido nesta janela. Mas a gente sabe que existe a procura, existe todo esse interesse. Conversei com pessoas que estão no dia a dia com o Beraldo, Conversei com algumas pessoas do São Paulo e estão na mesma linha, né? São discursos muito bem alinhados, né? Existe o interesse de alguns clubes do futebol da Inglaterra, porém, valores que não agradam neste momento. Então, não tem conversa em curso, não há nenhum tipo de negociação. E aí, ah, quando você vai procurar os clubes, saber os nomes e tal, um deles eu sei que é o Wolverhampton, né? O Wolves. Mas, assim, tranquilamente, não vai ter negócio. O Beraldo, focadaço no São Paulo, focadaço na decisão da Copa do Brasil, focado também nessa quartas de final aí, que já começa essa semana, da Copa Sul-Americana e também, né, na trajetória aí do São Paulo também no Campeonato Brasileiro. É um jogador que, na próxima janela, independentemente de conquistas ou não, aí sim vai ter uma sede um pouco maior. Porém, né, vai ser uma janela de meio de ano no futebol europeu. É uma janela em que os clubes da Europa fazem apenas mudanças pontuais. Então, de repente, pode ser que não venha com tanta força, mas a próxima janela, né, daqui a um ano, aí sim seria uma janela muito forte. Aí sim, dificilmente teria como segurar um jogador que vem desempenhando como está desempenhando o Beraldo na zaga do São Paulo. São Paulo, claro, só vai vender por um valor que o São Paulo entende que vale muito e é um jogador que vai se valorizar demais. Ele que tem contrato até 2026 com o tricolor paulista, certo? Então, fiquem tranquilos, torcedores do São Paulo, que Beraldo não vai ser vendido neste momento, apesar da busca gigantesca neste momento de clubes da Inglaterra. Deixa eu falar da vitória do Santos, porque hoje a gente entrevistou no Meiuca, né, no Camisa 21, Julio Fur, que é argentino, que fez o gol da vitória. Aquele lance maluco, né, a bola pinga na frente do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho faz aquele movimento. E aí é curioso, porque aquele movimento do Renato Gaúcho de chamar os jogadores dele, que depois ele falou que era o formato infantil, inadmissível, aquela coisa toda que vai cobrar dos jogadores do Grêmio, ele acabou chamando a atenção dos jogadores do Santos dentro de campo. E o Julio falou que o movimento do Renato Gaúcho fez com que eles acelerassem a jogada. Se liga, ó, eu perguntando pro Julio Fur, que é a resposta dele. Julio, o lance do segundo gol, ele é um lance inusitado, diferente, né? É. Você percebe que a bola não sai pelo movimento do técnico adversário? Pelo movimento do Renato Gaúcho, que fica desesperado pedindo pros seus jogadores não pararem? Ou você percebeu dentro do campo que a bola de fato não tinha saído? Como é que foi o movimento de você correr pra se posicionar e fazer o gol? Sim, sem dúvida, eu corri por o movimento do técnico adversário. Penso que primeiro a bola já botava fora, mas, com o movimento e com o movimento de mão, de que a bola seguia no jogo, aí comecei a correr. Comecei a correr porque vi que Mendoza estava perto. Então, eu disse, bom, já venho imaginando a jogada na minha cabeça. Mendoza, a garra e a cruz para mim ou Soteldo, que estávamos os dois solos. Assim que, sim, foi com o movimento do técnico que me percatei de que desde que a pilota não havia saído. Foi uma assistência do Renato Gaúcho, então, pro teu primeiro gol do Santos. Ou seja, fica claro que o próprio Renato Gaúcho, também no desespero dele de querer fazer com que o time prestasse atenção, ficasse ligado, acabou ajudando os jogadores do Santos nessa virada aí, nesse jogo que deu aí um respiro para os torcedores do Santos aí, que voltaram a se reencontrar com a Vila Belmiro. Vila Belmiro lotado e o Santos, claro que ainda está na zona de rebaixamento, mas respirar os melhores agora com o trabalho do técnico Diego Aguirre e a chegada desses reforços. Um deles é o caso do Julio Furc, que é um jogador que chegou já fazendo gols. Certo? Comentários aqui, então, de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Tamo junto!